Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje é aqui com esse susplá, né? E o que acontece, eu tenho aqui toda a medida dele, todo o material aqui na descrição do vídeo, embaixo. Cada um é por metragem, eu vou colocar, porque aí você pode calcular, né? Dependendo da quantidade de peça que você vai fazer, ó. Aqui eu fiz mostrando no barbante o resultado e aqui no barroco, ok? Que é uma cor mais vibrante, que você pode estar fazendo. Até em outro fio. Em outro fio, claro, vai dar outra medida. Esses dois, como o barroco, é na mesma espessura aqui, mesmo que o barbante, esse aqui é o barbante número 6, tá? Eu vou, ó, medir junto com vocês aqui, ó, o comprimento que deu, ó, 48 centímetros aqui de comprimento e a largura, ó, 34 centímetros, ok? Bem fácil de fazer passo a passo. Se você já gostou, já deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, tem muita coisa que eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilhe com mais alguém que está procura, compartilhe nas redes sociais, também tá procurando essa receitinha. Eu tenho aí passo a passo pra quem tá começando, ou, né, e tenho aí duas dicas. E pra quem tá começando aí, tem a opção no vídeo do YouTube, deixar o vídeo bem lento, pra você acompanhar passo a passo. Tem dúvida, volta o vídeo. Quer falar comigo, deixe seu comentário aqui embaixo, ou também me procure lá no Instagram. Não esqueça, esqueça e deixa seu joinha. Vamos estar iniciando, então, toda a nossa peça aí, como eu já mostrei a medida. Eu tô usando aqui o fio 6. Você pode estar usando outro tipo de fio também. Só que sendo mais grosso, com certeza, a peça vai ficar maior, ou mais fina, a peça ficando menor, tá? Eu tô usando com agulha 4.0 aqui. Vamos iniciar aqui com 37 correntinhas. Se você tem dúvida e é iniciante, deixa o vídeo, tem aqui em cima, ó. Bem aqui na configuração do vídeo do YouTube, você coloca na configuração do módulo lento. Aí, você pode acompanhar ainda mais devagarzinho, fazer juntinho, ok? Mas, sem dúvida, volta o vídeo. Ó, eu dou aquela giradinha, laço o fio que vem do novelo e passo por dentro. Não vale como correntinha esse primeiro, ok? Vai valer a partir de agora que eu laço e puxo. Vou fazer aqui um total de 37 correntinhas. Ó, depois das 37 correntinhas, eu vou voltar para trás, ó, pulando e voltando aqui, eu vou fazer, né, o ponto alto na quarta correntinha, ó. Eu conto aqui, ó, na primeiro fiozinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quarto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Já começando o trabalho aqui com o primeiro bloquinho de dois pontos altos. As três correntinhas valem como o primeiro ponto alto. O trabalho era assim, ó. Uma correntinha, pulo uma base, deixa eu pôr aqui, que às vezes o ponto fica aí puxadinho, né, ó. Então, tomar muito cuidado você que é iniciante, ó. Não trabalho mais dentro desse. Pulo esse, fiz uma correntinha, pulo essa base. Vou para a próxima. Fazendo aqui, pegando só o fiozinho de cima da base, fazendo um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Pego uma correntinha, pulo uma base e no próximo eu faço outro ponto alto e mais um ponto alto na outra base. Então, serão bloquinhos de dois pontos altos, um em cada base. Pulando uma correntinha, né, pulando uma correntinha de base e também fazendo uma correntinha em cima. Assim, vou seguir até o fim. Ó, feito todas as correntinhas certinhas, a quantidade tem que dar certa, tá? Ó, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze bloquinhos, dá até a última correntinha. O que sobrou aqui é o nozinho. Então, ficou doze bloquinhos. Conte para ter certeza se ficou certinho, tá? Doze bloquinhos de dois pontos altos. Agora, vamos subir dessa mesma maneira. Eu vou mostrar aqui um pouquinho antes de subir. Aqui, vamos subir assim, ó. Quando eu termino aqui, ó, com dois pontos altos, eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, duas correntinhas vale como um ponto alto. E mais uma que vale o espaço. Então, todas as vezes, ó, um, dois, três. Fiz três correntinhas, viro o meu trabalho. Aí, agora, eu vou direto para o espaço, fazer aqui, dois pontos altos. Ó, fiz dois pontos altos. Faço uma correntinha pra pular o próximo bloquinho, e no próximo espaço, dois pontos altos. Assim, eu vou seguir. Você vê que meu ponto não tá apertado, e nem muito largo. Importante que todos estejam iguaizinhos, pra que esse quadradinho inicial fique retinho, e você consiga um sucesso na sua peça. Ó, uma correntinha. Eu vou seguir até o fim, assim, fazendo esses dois pontos altos, pegando a base aqui com o espaço, né? Que é uma correntinha aqui embaixo, deixando uma correntinha pra pular. Você entendeu, né? Ó, dois pontos altos aqui, uma correntinha pra pular aqui, e assim eu vou seguir. Terminei, né, a segunda carreira de bloquinhos. Agora, nessa aqui ficou, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze, pelo fato, né, do espaço aqui nos cantinhos, ok? Quando eu chego aqui, muito importante, porque esses cantinhos vão repetir agora várias vezes no decorrer da peça, ó. Fiz uma correntinha, ó, aqui é onde a gente iniciou, tem o ponto alto e as três correntinhas. Então, ó, eu fiz uma correntinha aqui, e agora eu vou pegar aqui, ó, na terceira correntinha de subida, na base dela, vou fazer um ponto alto, ó. Ok? Vai ficar o espaço igualzinho desse cantinho, ó. Embaixo ficou dois quadradinhos, e em cima ficou dois espacinhos somente com ponto alto nas laterais. Você vai ver que no decorrer, você que é iniciante, você vai ver que isso vai repetir várias vezes. A diferença é que agora, quando eu termino com esse buraquinho aqui, somente um ponto alto, agora, pra eu começar a próxima fileira, ó, eu vou fazer assim, ó, eu faço, ó, duas correntinhas, viro o trabalho, e vou colocar aqui dentro um ponto alto. Aí, aqui já ficou um bloquinho de dois pontos altos, e vou seguir assim, ó, uma correntinha, dois pontos altos dentro do espaço. A mesma coisa que eu vou trabalhar aqui, todas as fileiras, ó, uma correntinha, dois pontos altos. Assim, eu vou seguir. Eu vou dar a dica só das laterais, mas aqui, sempre vamos andar da mesma maneira. Aqui, também, vai ficar doze bloquinhos como essa. Sempre vai ser uma fileira dessa, uma dessa, aí, depois, volta dessa, ok? Vou trabalhar até o fim pra mostrar novamente, pra quem é iniciante, a volta dessa fileira. Ó, voltando aqui para a terceira fileira. Lembra que eu falei que ficaria doze agora? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Chegou aqui, ó, desse lado, eu vou fazer um ponto alto no espaço. E aqui, ó, na segunda correntinha, porque a gente tinha subido aqui três, né? Uma fica aqui de baixo, e na segunda aqui, ó, eu vou pegar, ó, dois fios, tá? Não pegue um fio só, você tá vendo? Ó, que tem dois fios ali. Eu vou fazer um ponto alto. Porque tem que ficar um bloquinho de dois pontos altos pra completar os doze nessa fileira. Você entendeu? Aqui fica doze, então, agora é o dos doze. Agora, eu vou repetir essa fileira de baixo. Então, eu vou fazer só mais essa vez, e vou andar já todo, né, o decorrer aqui da parte inicial dessa peça. Pra você que é iniciante, volta o vídeo quando você for repetir a fileira, tá? Então, quando acabou o quadradinho, lembra? Quando acabou o quadradinho aqui, o que que eu fiz pra fazer essa fileira? Eu subi três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Então, toda vez que você acabou com dois pontos altos, você faz três correntinhas, vira o trabalho, e já vem para o espaço fazendo dois pontos altos. Ok? E assim, eu vou seguir a mesma maneira, que é todo o trabalho aqui, de uma correntinha, dois pontos altos em cada espaço aqui. Ok? Olha aqui. Fiz, então, sempre vai ficar todas iguais, né? Sempre vai ser uma dessa, logo depois uma dessa. Aí, repito essa aqui, que é igualzinha a primeira, ok? Ficou dúvida, volta o vídeo. Vou andar agora, essa primeira fase, importante pra tudo, ficar retinho aqui, tá? Já vai vendo, porque às vezes, se você não contar e ficar torto, é porque algum ponto, algum quadradinho ficou faltando. Se todos os pontos estão com a mesma altura. E assim, você segue essa primeira parte. Vamos lá. Terminei aqui, vim até a última fileira, Trabalhei todas elas, ó. O importante, que você consiga deixar o máximo possível, retinho, este trabalho. Agora, vamos trabalhar a borda. Eu vou colocar por numeração, pra ficar bem fácil a sequência, pra que você possa pegar. Então, você coloque por numeração, tá? Número um, número dois, tá? De cada fileira. Então, terminei aqui, marque aí, tá bom? Fiz aqui no total de vinte e oito fileiras, contando assim, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, e assim por diante, vinte e oito fileiras. Terminei aqui, tenho o restinho do remate, depois vou trabalhar aqui por cima, para não aparecer. E vamos seguir agora, para a primeira fileira da borda. Olha aqui. Terminei aqui, coloque o vídeo no lento, para você poder acompanhar melhor, você que iniciante. Olha os detalhes, muito importante. Olha aqui. Terminei aqui, terminei aqui, de frente para você, você fará uma correntinha. Voltando pela parte da lateral aqui do comprimento maior, fez uma correntinha. Aqui, dentro desse espaço, vamos fazer dois pontos baixos. Dois pontos baixos aqui. Vamos estar pegando, ó, aqui sempre, ó, um ponto alto aqui, sempre, né? Aqui é duas correntinhas, aqui a gente subiu duas correntinhas em algumas laterais, né? Então, aqui, eu vou dentro do espaço, pegando aqui essas duas correntinhas. Dois pontos baixos, dois pontos baixos. Eu vou fazer, para você ver melhor, ó, dentro do espaço aqui, na direção de cada fileira, eu vou fazer dois pontos baixos. Vou seguir só assim, ó. Aqui não é ponto alto, aqui nesse espaço, ó. Vou fazer dois pontos baixos, ó. Vai ficando retinho assim. Aqui, ó, no espaço, ó, aqui dentro desse espaço aqui, nessa lateral aqui, onde são. Né? Às vezes, dois pontos altos, é um ponto alto, ó. Faço dois pontos baixos, dois pontos baixos. Então, é muito simples, você vai fazer dois pontos baixos na direção de cada carreira. Pegando somente uma abinha ali, ó. Nesse cantinho que é dois juntinhos, no meio deles dois, faço dois pontos baixos. Nas ambas laterais, tanto aqui, tanto aqui, é igualzinho. Vou subir para mostrar este cantinho, aonde todos os quatro serão iguaizinhos. Ó, seguindo aqui a primeira fileira com ponto baixo, ó, como ele vai alinhando só com os pontos baixos aqui. E vou mostrar esse cantinho, vou mostrar só um, os demais serão todos iguais. Ó, chegando aqui, faço aqui, ó, dois pontos baixos. Quando chegue aqui neste cantinho, aqui dentro dele, eu vou colocar cinco pontos baixos. Mesmo que fique apertadinho, ó. Dois, três, quatro, cinco. Você vai colocar cinco pontos baixos aqui. Chegando aqui, você colocará cinco pontos baixos. Aqui, da mesma maneira, cinco pontos baixos. Quando chegar aqui aonde a gente iniciou a primeira, já tem dois. Então, vou fazer, vou fazer só mais três pra completar os cinco. Então, nos cantinhos serão cinco pontos baixos. Acabei de fazer, ó, muita atenção nesse detalhe que vai valer nesse canto aqui de cá. Ó, aqui, depois que eu fiz os cinco pontos baixos, essa base aqui eu não uso. Somente no espaço, faço um ponto baixo. Nessas duas aqui, ó, dois pontos altos aqui. Na base dele eu vou fazer dois pontos baixos, um em cada um. É bem fácil nessas laterais aqui, porque no espaço eu faço um ponto baixo. Né? Ó, no espaço faço um ponto baixo. Na direção, na base dos dois pontos altos, em cada um eu faço um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Então, a mesma quantidade de pontos embaixo vai em cima. Ponto baixo. Aqui não tem dois? Dois baixos. Bem simples, ok? Então, eu vou seguir aqui. Muita atenção, ó. Cheguei aqui, fiz um ponto baixo aqui, e cima desse eu não faço. Assim como eu não fiz em cima deste, e cima desse eu não faço. Eu vou direto aqui dentro desse espaço, e aqui eu faço. Eu vou fazer e vou... Ó, cheguei aqui, neste cantinho, aonde, ó, tem o fio de início. Então, ó, nesse espaço aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Já vou direto aqui no espaço, ó, entre os dois últimos aqui, e vou fazer cinco pontos baixos. Ó, eu trabalho em cima do remate, já pra ficar preso, escondidinho aqui, e também não soltar. Ó, três... Quatro... Cinco... Aí, aqui eu vou seguir da mesma maneira, ó, dois pontos baixos em cada fileira, igual fizemos na outra lateral. Bem simples. Nos dois cantos, da mesma maneira, ó, dois pontos baixos aqui, dois, dois, dois. Vou seguir, assim, essa primeira carreira de borda. Terminei a primeira carreira de pontos baixos, vamos para a segunda carreira. Bem fácil também. Ó, vou encerrar aqui a primeira, pra mostrar como que eu terminei. Fiz aqui... Ó, lembra que um... Um, uma base, antes de fazer os cinco, eu não faço ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo na direção desse, nesse aqui eu não faço. Lembra que de início eu fiz dois, agora faltam só três pontos baixos. Aonde iniciamos, ó, um... Dois... Três. Completando agora, cinco pontos baixos. Aqui, ó, como eu fiz, ó, cinco pontos baixos. Nessa lateral aqui, eu não faço, nessa base eu não faço ponto baixo. Faço só nessa e sigo, ó. Ok? Vamos agora iniciando a segunda fileira da borda. Olha aqui. Terminei? Olha bem, com muito cuidado, o detalhe, como eu vou iniciar aqui essa carreira. Ó. Aqui no próximo ponto baixo, que é onde a gente começou, que é este aqui... Eu vou pegar, ó, aqui atrás dele. No meio, ó, não tem dois fiozinhos? Eu vou pegar bem atrás dele, ó. Só que quando eu pego esse fiozinho, eu pego dois, porque eu pego de trás, ó. Ficou bem nítido aí pra você ver. Vou pegar aqui e vou fazer baixíssimo. Faço uma correntinha e no mesmo eu faço um ponto baixo. Ficou dúvida? Volte o vídeo. Vou trabalhar toda essa fileira até chegar lá na pontinha, que eu vou mostrar como que vai ser. Somente pontos baixos novamente. Um em cada um. Não tem aumento, só nos quatro cantinhos que eu vou mostrar. Mas aqui, ó, o segredo é o que, ó. Eu venho no meio, ó. Não tem este fiozinho e este aqui, ó. Tem dois. Eu vou ao meio, pego este fio e este, ó. Dois fiozinhos, ó. O da frente, onde traz, pra ficar bem preso. Claro que você tem essa opção só de pegar só esse. Tá muito apertado, você pode pegar só esse fiozinho aqui. Tá? E só esse aqui que eu normalmente o pessoal pega. Eu gosto de pegar pra deixar a peça mais durinha. Fica um pouquinho, porque é um ponto mais apertadinho, mas aí eu sigo pegando desse jeito. Claro, sem desfiar, né, o fio aqui, ó. Cuidado quando desfiar, você pegar um fio completinho, ó. Aqui, então, eu vou seguir até o fim, assim, só pontos baixos. Ó, vou fazer só um pouquinho aqui, ó. Um em cada um. Um em cada um. Ó. Assim, ó. Vai ficar em relevinho aqui, porque eu tô seguindo, pegando só a vinha de trás da base do ponto baixo. Vou até na pontinha pra mostrar como vai ficar os cantinhos. Ó, vim andando aqui, né, só os pontos baixos, deixando o relevo. Quando eu chego aqui, tudo que vale aqui pra esse cantinho, vai valer para os demais cantos aqui, tá? Nos quatro tem que ser assim. Quando eu chego aqui, não são cinco pontos baixos. Vai ser assim, ó. Na primeira base aqui, ó, eu já fiz um. Na segunda base, vou fazer outro. No do meio, que vai ficar dois aqui, o do meio e dois ali. O do meio, eu vou colocar, vou fazer um aumento. Vou colocar dois pontos baixos juntos. Essa é a única diferença em toda a volta. Que aí, eu vou fazer só esse aumento. Aonde é o cinco aqui, eu faço esse aumento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coloquei um aqui, um. Aí, aqui, dois juntos. Dois pontos baixos juntinhos aqui. Nessa base do meio. E nessas duas aqui, uma em cada um. Ok? Então, só aumento de cinco pra seis. Aqui nessa base do cantinho. Aí, aqui nessa lateral, eu vou seguir da mesma maneira que eu subi aqui. Ó. Venho aqui. Aqui. E ponto baixo. Pego. Que nem eu falei. Vou mostrar aqui. Se por acaso tá difícil pra você pegar assim os dois fios como eu pego. Pode pegar aqui. Não tem problema algum. Não vai mudar o seu trabalho, ó. Se quiser, pode pegar. Normalmente, as crocheteiras pegam assim também. É uma opção minha de colocar, né? Deixar mais dura a peça. Mas, tranquilo. Vejo que fica bom. Tá? Então, ó. Assim, ela vai pegando uma formatinha. Ele ficando mais setinho. Você vai ver encaixando. Então, segue essa segunda fileira da borda, que é pontos baixos, somente com o aumento no picozinho, tá? Até chegar aqui, tá? Se você tá se perdendo, coloca o marcadorzinho pra saber aonde começa e onde termina as fileiras. Fiz aqui, ó, as nove, né, argolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Somente aqui, bem ao meio, tudo que eu fizer aqui nessa lateral, que é o comprido aqui, né? O comprimento da peça, depois aqui repete da mesma maneira, tá? Então, fiz nove ali. Agora, eu faço um, dois, três, do mesmo jeito, três correntinhas. A diferença dessa única vez, que vai eu pular três bases, ó. Uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer um ponto baixo. Só para jogada de pontos. Agora, eu vou voltar da mesma maneira, ó. Vou fazer um, dois, três correntinhas, pula duas bases e um ponto baixo. Um, dois, três, pula duas bases e ponto baixo, ok? E assim, eu vou até chegar aqui, ó, pra me mostrar como vamos trabalhar nesse... Ó, terminei aqui a segunda fileira, tá? Não tô colocando muito longe a imagem, tá? Pra você ver bem pertinho os pontos, mas, ó, ficou todos os pontinhos baixos com relevinho aqui, como eu mostrei. Com os aumentos aqui nos cantinhos, ok? Aí, aqui, ó, chego aqui no último, vou fazer aqui... Ficou fazendo aqui, ficou faltando aqui, ó, no meu último aqui, o aumento aqui, ó. Nesse último aqui, o meu. Porque eu tinha feito dois ali, no do início e o aumento, ok? Então, fiz a primeira e a segunda fileira. Agora, vamos para a terceira fileira. Ó, o último aqui, ó, como que eu vou encerrar essa fileira? Eu vou pegar aqui, como se eu fosse fazer de novo, mais um, ó. Só que agora, eu faço baixíssimo, tá? Pra ficar uma fileira lá, ó. Tem que ficar sem cicatriz. Uma aqui e outra lá, ok? E vamos para a próxima. A próxima, você vai fazer assim. Uma correntinha e no mesmo. Só que agora, você vai pegar os dois fios aqui, ó, desse mesmo local aonde eu peguei só o de trás. Só que agora, eu vou pegar os dois fios e vou fazer um ponto baixo, ok? Fique tranquilo, você vai ver um bom acabamento aí, desse jeito. Volte o vídeo, se por acaso você não conseguiu pegar. Vamos trabalhar agora, bem facinho, essa terceira fileira da borda, ó. Um, dois, três correntinhas. Vou pular duas bases, que são aqui, ó, os locais aonde eu poderia fazer um ponto, ó. Um, dois. No terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três. Pula duas bases, ó. Uma, duas, outra. Ok? Vou fazer aqui nove vezes. Cheguei aqui no cantinho, no último, fiz aqui, ó, uma, duas, três correntinhas no último. Nesse último aqui, eu vou ter que pular três no meu. Três. Então, ficou um aqui no meio, pulando três bases e um aqui na beiradinha. Não tem esses dois aumentos aqui, ó. Dois aumentos. Dois aumentos aqui. Bem aqui na primeira base aqui, ó, em cima do primeiro pezinho do aumento, eu vou fazer um ponto baixo. No total aqui, ó, de comprimento, eu até deixei longe pra você ver, dezoito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Importante essa contagem pra que você, né, dê certinho. Dezoito aqui e dezoito aqui. Não contando os quatro cantinhos, ok? Agora, no cantinho aqui, ó, fiz o ponto baixo, ó, você tá vendo aqui, ó, dois pontinhos baixos ali, ó, de base. No primeiro, eu coloquei, né, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E aí, eu vou pular aqui, ó, não nesse, né, que é o primeiro, nem nesse. E no próximo, eu pulo só um aqui. E vou fazer um ponto baixo, ok? Agora, vamos aqui, né, ó, na lateral desse comprimento, vamos trabalhar a mesma coisa aqui. Só que a jogada é diferente. Agora, é assim, ó. Um, dois, três correntinhas. Sempre vai ser três correntinhas nas argolinhas. A diferença é que vai ser assim, ó. Pulo duas base. Um, dois, três. Agora, eu pulo três base. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três correntinhas. Eu pulei três, agora eu vou pular duas. Uma, duas. Muita atenção, que coisa volta o vídeo e deixa no lento. Então, eu vou mesclar assim. Pulo duas, pulo três, pulo duas, pulo três, pula duas, pulo três base. Mais as argolinhas, sempre com três correntinhas. Vou trabalhar até a ponta, tá bom? Então, aqui é de uma maneira no comprimento e aqui, ó, no mais estreitinho aqui. Terminei aqui a terceira fileira. Relembrando pra não ficar dúvida. Retirando esses cantinhos aqui, não contando os quatro cantinhos, as argolinhas aqui, ó, tem que ficar no total de dezoito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito aqui, aí depois aqui. Aqui na lateral, dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sem contar o cantinho. Então, daqui aqui, dez nas laterais e dezoito aqui. Importantíssimo ter essa contagem pra continuar e dar certinho. Assim, encerro a terceira fileira e vamos para a quarta fileira da borda. Olha aqui, terminei nessa última aqui. Vou mostrar como encerra, né? Essa terceira aqui, ó. Venho aqui no ponto baixo, ó. Fiz aqui assim com a correntinha do cantinho. Venho aqui com ponto baixíssimo. Bem no meio do ponto baixo, para encerrar a terceira fileira encerrada. Vamos para a quarta. Agora, a quarta eu vou fazer assim, ó. Dentro aqui, dessa primeira argolinha aqui, ó. De três correntinhas, ó. Dentro dela, vou direto, faço um ponto baixo, outro ponto baixo. Porque eu fiz dois só pra me andar até o meio, não tem problema algum, tá? Só pra me ganhar espaço. Porque vamos andar dessa maneira todinha. Vamos trabalhar assim, ó. Um, dois, três correntinhas. Venho na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, né? Três correntinhas. Venho aqui, ó, nessa argolinha aqui. E um ponto baixo. Um, dois, três. Vou seguir assim, ó. Venho aqui, ó, na base. Enrosco aqui no meio, né? E faço um ponto baixo, ó. Ficarão assim. Igual o anterior, ó. Tá? Vamos seguir até a pontinha pra me mostrar como é que fica os cantinhos. Ó, fiz aqui todas as argolinhas lá vindo, tá? Todas as argolinhas. Ó, chegando aqui nos cantinhos, todos os quatro serão iguais, tá? Então, ó, faço aqui nesse aqui. Ficou faltando. Aí, quando eu chego aqui, ó, um antes do cantinho, eu faço a mesma coisa, ó. Um, dois, três correntinhas e venho aqui. Só que agora, quando eu chego aqui, eu faço cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E no mesmo cantinho, um ponto baixo. Então, uma argolinha única aqui de cinco correntinhas. Agora, eu vou seguir do mesmo jeito. Vou partir aqui neste cantinho com um, dois, três. Um ponto baixo aqui. Um, dois, três. Na próxima argolinha, ponto baixo. Vou seguir assim a volta toda. Só nos cantinhos que, ó, olha com muita atenção. Três correntinhas até chegar nele. Nele, eu faço cinco e no mesmo ponto baixo. E volto aqui com esse ponto baixo nele, nos demais com três correntinhas. Assim, ó, vou dar toda a volta aqui, tá? E volto com essa fileira aqui prontinha. Nos quatro cantos, da mesma maneira. Vamos terminar aqui a quarta fileira. Muita atenção aqui, porque aqui, ó, lembra os dois pontos baixos que a gente iniciou pra começar nessa quarta fileira? Aqui, ó, vou encerrar igualzinho os outros que eu tinha mostrado, ó. Tá? Aí, eu vim aqui, ó, chega o cantinho. Um, dois, três. Vou mostrar mais uma vez, que é o último cantinho. Ponto baixo nele. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no mesmo, um ponto baixo. Lembra? E agora, um, dois, três. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, sabe no ponto baixo? Não no primeiro, nós fizemos dois. Aqui, ó, no último aqui, ó. E eu vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar essa quarta aqui, ok? Ó, o cantinho ficou todos iguais, tá? Com cinco e os demais com três. Ó, vou contar aqui pra ver quanto ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Só aumentou um nessa quarta fileira. Vamos contar aqui pra ficar tudo igual. Ó, tirando aqui, não conto esse. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove. Sem contar esse. Então, aumentou só mais um nessa quarta. Vamos agora começar, né? A quinta fileira. Quando eu falo a quinta, porque eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora, é a quinta fileira da borda. Vamos começar também bem simples aqui. Os quatro cantos iguaizinhos, os demais todos iguais. Não fiz o baixíssimo aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha já no próximo espaço aqui, na próxima argolinha. Vou puxar o fio e fazer um ponto baixo aqui, ó. De início. Vou subir duas correntinhas, que vale pra mim como um ponto alto. E vou colocar pontos altos aqui. Completando aqui pra ficar seis pontos altos. Seis pontos altos, contando ali, com as duas correntinhas. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu conto como um, né, ó. Um, dois, três, quatro. Então, vou fazer mais dois. Cinco. Seis. Então, todos serão assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na próxima argolinha, somente um ponto baixo. Então, será assim, ó. Seis pontos altos, uma correntinha. Seis pontos altos, é, desculpa. Seis pontos altos, um ponto baixo. Tá? Então, serão seis pontos altos e um ponto baixo. Não fiz um baixo nesse? Agora, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, fiz aqui. Agora, no próximo, um ponto baixo. Então, você vai mesclar até chegar lá no cantinho. Assim, ó. Seis pontos altos, um baixo, seis altos, um baixo. Vamos mesclar até chegar no cantinho, que eu volto pra mostrar. Ó, seguindo essa fileira na sequência que eu mostrei. Agora, no cantinho, como vai funcionar? Aqui dá certinho, ó. Fiz seis pontos altos. Um antes do cantinho, vai dar um ponto baixo aqui, ó. E nos quatro cantos vai ser a mesma coisa. Eu vou mostrar só um, você faz nos demais a mesma coisa. Dentro dele, eu vou fazer cinco pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui, um antes, ó. Era um pontinho baixo, tá? Fiz cinco pontos altos nesse canto. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E no mesmo, mais cinco pontos altos. Então, no total ficou dez. Só que entre esses cinco pra lá, cinco pra cá, eu coloquei três correntinhas, ó. Três. Quatro. Cinco. Ó, cinco, três correntinhas e cinco. Terminei. Agora, eu vou seguir do mesmo jeito que a gente subiu aqui, ó. Venho aqui, ó, nessa argolinha aqui. Um ponto baixo. Na próxima, seis pontos altos. Como a gente já tava vindo, trabalhando na lateral ali. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E no próximo, ponto baixo, ok? Então, da mesma maneira, ó. Vou seguir aqui, vou terminar no cantinho do mesmo jeito, tá? Quando chegar aqui, vai ser um ponto baixo. Aqui, cinco pontos altos. Três correntinhas, cinco pontos altos. E assim, tem dúvida, volto o vídeo pra começar essa quinta fileira aqui da borda. Terminei aqui, ó, a quinta volta. Olha lá como que ficou o acabamento, pra você ver certinho como ficou a sua. Os quatro cantinhos que eu mostrei, né, ó. Cinco pontos altos e três correntinhas. Todo ele aí. Agora, terminando aí, vamos para a sexta fileira dessa borda. Vamos lá, eu vou mostrar aqui. Muita atenção pra um bom acabamento aqui e não ficar cicatriz. Ó, terminei aqui, fiz. Aqui, ó, no último, aonde a gente chegou, aqui tem que ser ponto baixo, como foi anterior aqui, né? Que entre os leques tem um ponto baixo. Aqui, eu vou, ó, inserir a agulha, né, ó, na segunda correntinha aqui, ó, desse. A agulha tá aqui. Peguei desse lado e peguei aqui. Agora, vou passar a agulha, ó, por dentro, ó, da argolinha lá, onde que a gente tem que colocar o ponto baixo. Puxo o fio. E eu vou deixar o ponto por cima. Olha lá como vai ficar certinho, ó, o ponto baixo ali. Puxo, que é o baixíssimo. Então, o fio passou por debaixo, fez o ponto baixo e passou por aqui também, ok? E acabou ficando assim, ó. Deixa eu mostrar que você ajeita aqui, ó. Ponto baixo, embaixo, como os demais, tá? Juntando os dois leques. Vamos agora, começar aqui a sexta fileira da borda. Vamos iniciar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Você vai entender por que cinco correntinhas. Vou dar a laçada aqui, nesse mesmo local aqui, aonde tá saindo, vou fazer um ponto alto. Vai ficar um Vzinho aqui, ó. Um Vzinho aqui. Aqui, super facinho essa sexta fileira, ó. Vou fazer assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Aí, só no ponto baixo a gente vai trabalhar. Não vamos trabalhar em cima do leque. Só nos pontos baixos. Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Mais um ponto alto aqui no mesmo. Então, serão trabalhadas assim. Se ficar repuxadas essas três correntinhas aqui entre os leques, não pode ficar repuxadão assim. Se ficar, você pode colocar aqui quatro correntinhas, ok? Então, será sempre esse trabalho aqui, ó. Ficar esse lequezinho aqui. Aqui, eu coloquei correntinha, porque as duas correntinhas vai valer como um ponto alto de início aqui. Então, será sempre assim, ó. Três correntinhas. Que vai passar por cima aqui, né, do leque. E nos pontos baixos serão um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Vou trabalhar toda a volta assim, ok? Ó. Ficou dúvida? Volta aí pra você ver a sexta fileira como é que funciona. Três correntinhas. Na base do ponto baixo, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Vou trabalhar todos eles, até chegar aqui no leque, que é aqui no cantinho, pra mostrar como eu vou trabalhar. Ó, voltei aqui, ó. Fiz toda. Essa maneira de trabalhar será nos quatro cantos, tá? Nas quatro laterais. Aqui, eu voltei aqui pra mostrar o cantinho detalhado, que os quatro cantos também serão iguais. Ó, nesse cantinho aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto, três correntinhas. Aí, no vídeo, como eu já falei, tem a opção de deixar mais lento o vídeo pra você acompanhar. Três pontos altos. Um, dois, três correntinhas, ó. Aqui no cantinho, ó. Fiz o leque, três correntinhas. Aqui, ó, dentro do biquinho do cantinho, eu vou fazer um ponto alto, ó. Subiu. Vou mostrar certinho aqui. Fiz o leque aqui. Então, fiz três correntinhas. Um ponto alto aqui, ó. No biquinho aqui, aqui a base é três correntinhas. Aqui, eu vou fazer um, dois, três também correntinhas. E vou fazer, ó, ponto alto. Então, aqui também vai ser um, tá bom? Dentro do biquinho. Aí, faço um, dois, três. E vou fazer aqui, ó, na lateral, ponto alto. E um, dois, três correntinhas. E ponto alto no mesmo. Que é a sequência que a gente tá trabalhando que vai seguir aqui direto. Vou fazer ele todo e vou mostrar todo, ó. Eu trabalhei todo e quando aqui, no biquinho, eu também faço aqui outro leque aqui dentro, ok? Então, assim é tudo à volta. Agora, eu vou trabalhar da mesma maneira aqui. Chegando o bico, faço a mesma coisa nesta. Ó, terminando aqui a sexta fileira, olha como ficou, tá? A sexta e a sétima ficam um pouquinho larguinho, tá? Não se preocupe que a última vai dar aquele, aquela chegadinha no ponto, tá bom? Olha aqui, ó, como ficou. O meu ficou retinho, ó. Não tem problema, ó. Ele fica soltinho mesmo, tá bom? Ó, um pouquinho soltinho o ponto. Nessa sexta, né? Olha lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sexta fileira da borda, tá bom? Olha aqui, ó. Mostrar todos os cantinhos pra você ver como ficou. E olhar o seu aí detalhadinho. Antes de começar a próxima fileira, você já dá uma olhada como ficou a sua. Aí, terminei, né? Vamos terminar aqui, ó, a fileira da sexta. Ó, fiz aqui, ó, o lequezinho, como eu fiz, né? Mostrei. Aqui, ó, na segunda correntinha, ó. Que é o fiozinho, ó, uma, duas. Na segunda aqui, eu vou introduzir a agulha, vou puxar o fio por ela. E vou puxar aqui, baixíssimo. Pra encerrar mesmo, ó, pra ficar bem encerradinho a sexta fileira da borda. Vamos para a sétima e penúltima, né? Sétima e penúltima fileira. Essa aqui também é... Faça aí, qualquer dúvida, volta o vídeo. Olha aqui. Bem facinho esse aqui também, ó. Vou pegar aqui, estou aqui, vou introduzir já dentro desse lequezinho aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo inicial. Vou fazer aqui, ó, um, dois, três. Que vale os dois, as duas correntinhas, vai valer como um ponto alto. E é uma correntinha como uma correntinha de intervalo. E vamos trabalhar assim. Um ponto alto. Opa, desfio aqui. Volto pra ficar bonitinho. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pera, um, dois, três, quatro e um ponto alto. Então, serão pontos altos. Entre eles, uma correntinha. Vai ficar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos entre eles. Aí, ó. Aqui, aonde essas três correntinhas, no meio eu vou fazer um ponto baixo. Essa é a sequência que a gente vai trabalhar. Claro, quando chega no cantinho que é diferente, eu venho mostrando. Mas, eu vou fazer aqui mais uma aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Depois do ponto baixo, vou direto já dentro desse leque aqui, fazendo um ponto alto, uma correntinha. Outro ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Outra correntinha. Um ponto alto. Outra correntinha. E outro ponto alto. Claro que eu vou contando, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Deu cinco. Venho aqui, um ponto baixo. E assim, eu vou seguir, ok? Vou fazer aqui nessa lateral todinha, ó. Todos vão ficar dessa mesma maneira aqui, ok? Então, eu vou seguir toda ela aqui. Porque nos quatro cantos vão ser iguais. Nas quais as laterais serão iguais. Muda aqui no cantinho. Então, eu vou vir trabalhando pra mostrar como que fica nos cantinhos. Vamos lá. Eu falei pra vocês, né? Que vai ficar um pouquinho soltinho aqui, nessas laterais. Então, não se preocupe. Você vem fazendo todos eles assim, ó. Cinco, tá? Pontos altos dividido por uma correntinha. Agora, vou mostrar o cantinho aqui. Que os demais você segue do mesmo jeito, como eu já mostrei aqui, ó. Ponto baixo. O cantinho vai funcionar dessa maneira, ó. Vou mostrar aqui. Fiz aqui os cinco pontos altos. Da mesma maneira aqui, ó. Nessas três correntinhas aqui, eu vou fazer o ponto baixo. Nesse pico aqui, que é no ponto, né? No cantinho, no cantinho, eu vou fazer a mesma coisa. Serão pontos altos separados por correntinhas, ó. Um ponto alto a correntinha, um ponto alto a correntinha. A diferença é a quantidade. Aqui é oito pontos altos. Oito pontos altos separados por uma correntinha, ó. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Não tem problema. Pode preencher, fica um pouquinho mais soltinho. E isso é o que dá o preenchimento, que dá aquele efeito na peça. Quando eu vou fazer a última fileira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha, oito. Fiz aqui, olha lá como que fica o cantinho. Oito pontos altos com uma correntinha entre os pontos altos. Vou voltar aqui, ó, da mesma maneira, ó. Aqui nessa base, vou fazer, nessas correntinhas aqui, vou fazer um ponto baixo. Dentro desse leque, como nas quatro laterais, vou trabalhar cinco pontos altos. E entre eles, uma correntinha, né? Venho direto ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Tem dúvida? Volta o vídeo desta fileira. Ficou alguma dúvida? Toda vez que a gente começou a fileira, é bom você dar uma olhadinha. Pra mim, não ficou nenhum erro. Um, dois, três, quatro, cinco. Contei. Direto, um ponto baixo. Então, vou dar toda a volta aqui, nessa penúltima. Aí, eu vou voltar pra gente fazer a última fileira que dá aquela junção. Então, não se preocupe, eu vou mostrar o efeito. Agora, quando eu acabar, já como que fica? Que essa última fileira aqui pronta, antes da última. Qual é o efeito, antes da gente terminar. E aí, eu já volto com a última. Ó, terminei aqui a sétima fileira. Olha como que ficou. Fica um pouquinho mais larguinho, tá? Ó, toda a sétima volta feitinha. Agora, vamos para a oitava e última fileira. Aqui, nessa oitava fileira, você pode estar trocando o fio. Tem muitas das opções que eu já fiz. Você pode estar colocando um dourado, uma outra cor pra estar trabalhando no biquinho, tá? Então, eu vou continuar aqui com o branco. Mas, você pode colocar um outro fio, até com outra espessura também. Uma espessura mais fininha, não tem problema. Não, porque são pontos baixos. Então, fica a dica. Quer fazer um dourado, fazer um acabamento seu, é branco. Quer fazer um acabamento de outra cor? Ok, tranquilo. Vamos encerrar aqui a sétima e para a oitava? Ó, venho aqui, terminei. Então, eu tenho que fazer o ponto baixo aqui, né? Ó, onde eu terminei. Porque, como eu fiz todos os pontos baixos aqui, então, nesse é necessário. Da mesma maneira que a gente encerrou o anterior lá, ó. Eu venho com a agulha aqui, ó. Põe aí, ó, na câmera lenta. Vem com a agulha aqui, ó. No segundo a correntinha, que é onde eu subi. Ó, onde a gente começou. Vou pôr a agulha aqui, ó, por dentro, ó, desse buraco aqui. Vou puxar o fio e fazer o baixíssimo, ó. Vou puxar ele aqui e vou puxar ele aqui. Ele vai passar baixíssimo. Vamos lá, muita atenção aqui, como a gente vai trabalhar só pontos baixos, ok? Tudo que eu trabalhar aqui serão todos iguais. E o cantinho eu vou mostrar também os quatro pontos iguais, como sempre tem sido. Vamos lá. Daqui, eu já vou sempre pular, ó, o primeiro ponto alto. Deixei o primeiro ponto alto aqui, ó, dos cinco. O primeiro eu vou deixar no espaço. Eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Se você quiser, pode fazer um picô. Eu não vou, deixei, eu só fiz duas correntinhas. E no mesmo espaço, outro ponto baixo. No próximo espaço. Vou colocar agora dois pontos baixos. Vai ficar justinho, mas é o acabamento. Dois pontos baixos, ou duas correntinhas, ó. Ficou dois pontos baixos, duas correntinhas. No mesmo, vai ficar apertadinho, mas é isso mesmo, ó. Mais dois pontos baixos. Ficou dois pontos baixos, duas correntinhas e dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. É só isso que eu vou trabalhar em cima de cada leque. Vai ficar um espaço e um ponto alto, sim, em cada um. Tranquilo. Ah, é muito ponto. Não é isso, é o que dá o charme dessa peça. Vou fazer só mais um, pra você ver como é o trabalho aqui. Pode voltar o vídeo, se tiver problema, ó. Não confunda essa argolinha aqui com ponto alto. Muito cuidado, ó. Argolinha que passa aqui nessa base. O que eu vou sempre pular é o primeiro ponto alto. Venho no espaço aqui. Vai ajuntar os leques, ó. Ele vai, ó. Vai aproximar eles e isso vai casar a peça. Faço um ponto baixo. Depois que eu deixei um ponto alto aqui nesse espaço. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. E um ponto baixo. A mesma coisa. No próximo espaço, dois pontos baixos, duas correntinhas e dois pontos baixos, ó. E no próximo, um baixo, duas correntinhas e outro ponto baixo. Ficou três, ó. Olha lá como que vai ficando aquele trabalho bonitinho. E vai casando eles aqui. É o que dá aquele trabalho renda, né? Bonito. E assim não vou fazer mais, porque é só repetir. Só sempre lembrando que dos cinco, você pula um e vai direto aqui, ó. Junta o pontinho. Traz ele aqui, ó. Ponto baixo. Ó. Ele casa aqui juntinho. Vou seguir até o cantinho. Tem dúvida? Volta pra você ver. Deixa o vídeo no lento. Agora, eu cheguei no cantinho. Os quatro cantos vão ser a mesma coisa, ok? Olha lá. Como eu vou trabalhar, ó. Trabalhei aqui. Olha como que fica. Ok? Os quatro cantos da mesma maneira. Só que a diferença é que no cantinho eu vou pular, ó, dois pontos altos. Relembrando, nos cantinhos, pula dois pontos. E no espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Ok? Mais uma vez. Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Dois picôzinhos. Agora, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um médio. Eu não falei, né? Mas eu trabalhei no espaço aqui, ó. Pulei dois altos. Fiz um baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Agora, no próximo espaço. No terceiro espaço aqui, trabalhado. Eu fiz um ponto baixo. E agora, um médio. Que é o ponto alto. Só que é igualzinho o ponto alto. A diferença é que quando eu dou a laçada, ó. Eu já tiro tudo. Faço aqui um, dois, duas correntinhas. Outro médio, ó. Que é a laçada. Vem igualzinho o ponto alto. A diferença é que quando eu dou a laçada, eu já tiro tudo, ó. Mais um ponto médio. E no mesmo, um ponto baixo. Então, deixa eu só relembrar a vocês que depois desses dois picôs, esse aqui que fica bem na pontinha, é um baixo, um médio, duas correntinhas, um médio e um baixo. Agora, não ficou dois picôs e um picô maiorzinho? Agora, eu vou fazer dois aqui. Que é aquele tradicional aqui, ó. Que é um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Nesse espaço, um ponto baixo, né? No próximo, né? Duas correntinhas e um ponto baixo. Ok? Aí, assim, eu já pulo pra fazer outro leque lá, igualzinho os demais. Que os quatro cantos fiquem igualzinho aqui. Pronto. Os quatro cantinhos têm que ficar exatamente igual esse, ok? Então, os cantos são trabalhados assim. Pula dois. E quando termina, sobra dois pontos altos. Aqui, diferente, que sobra dois. E aqui, eu pulo um nesses na lateral, ok? Tem dúvida, deixa o vídeo bem lentinho pra... Agora, com toda a volta feita, ó. Olha como ele fica super casadinho. Olha cá, ó. Bem juntinho os pontos, olha lá. Bem juntinho. Independente do fio que você estiver trabalhando, esse efeito. Ó, trabalhei todo. Se você seguir certinho aí, tem. Terminou aqui, é só fazer aquele acabamento aqui, ó. Aonde eu comecei? Com ponto. Tem vídeo aí de remate no canal, ó. Ponto baixíssimo aqui. Ó, ponto baixíssimo. Aí, eu vim aqui atrás, já cortei o fio, ó. E faço um baixíssimo, bem ceguinho, ó. Pra não aparecer aonde começa, aonde termina. Claro que aí, eu vou esconder esse resto de fio bem aqui. Sem muito nó no trabalho, não tem problema. Puxa bem esse aqui, do jeito que eu puxei. Aí, você esconde. Deixa eu mostrar aqui. Como eu escondo. Eu coloco, ó, por dentro dos pontos. Aqui, ó. Eu venho até com agulha mais fininha, qualquer coisa, ó. Venho e puxo aqui, ó. Ok? Vai puxando, remate, esconde bastante ele. Terminei a minha peça aí, né, ó. Que você pode trabalhar não só a beiradinha, a última fileira que a gente trabalhou agora com outra cor. Ou como você pode trabalhar o centro de uma cor e a borda toda de outra cor. Ok? Se você gostou, deixa o seu joinha e entra no canal aí, que tem mais detalhes dessa peça. Tchau. Tchau.